Ovo, o ano passado, em 2020, o ano retrasado, o ano retrasado, em 2021, você precisou fazer esse exame aqui. E aí, quando você fez esse exame, a gente detectou no seu coração que estava com uma veia que estava precisando de reforço. Ela estava se fechando, sabe? Ela precisava de ajuda. Aí a gente fez o procedimento do vovô Anésio, do coração, em São Paulo. E de dezembro, do ano retrasado, de 2021, pra cá, seu coração melhorou bem, né? Ficou mais forte, né? As dores diminuíram também, né? Valeu a pena? Valeu? O aparelho auditivo do vovô, valeu a pena? O aparelho auditivo do vovô, valeu a pena? É bom, não é? Sabe, às vezes, vovô, a gente tá tentando cuidar de você e te ajudar. E você fala, não, eu não quero. Não gasta vela. Você fala assim, ó. Você fala assim, ó. Não gasta vela com um difunto ruim. E, às vezes, não é a questão de gastar vela. Não é a questão de gastar vela com um difunto ruim. A questão é que se a gente pode cuidar, se a gente pode cuidar, você pode ficar bem, né? Você lembra quando você não escutava? Quando você não escutava? Quando você não escutava? Era ruim, né? E são pequenos detalhes, vovô, que são feitos que fazem uma grande diferença. Os pequenos detalhes. Sabe por quê? Ó. Chega na sua idade. Sabe o que as pessoas pensam na sua idade? Ah, ele já tá velho. Deixa ele de lado. Deixa lá e não presta pra nada. E hoje, você mostrou, você é um exemplo. Pro mundo inteiro, você tá sendo um exemplo. Você mostrou pras pessoas, do mundo inteiro. Você tá entendendo o que tá acontecendo? O mundo inteiro tá tirando você como referência. De que nunca é tarde, vovô. Nunca é tarde. Sempre é possível. Você tá sendo um exemplo de que Deus é muito grande. Agora me conta. Eu gostaria de ouvir de você. Pra você. Como você se sente? Sinto bem. Eu falo assim, ó. Como você se sente trabalhando pra Deus? Me sinto muito bem. Porque, além de tudo, o que você faz pras pessoas... Além de tudo isso, o que você faz é um trabalho muito saudável. Não é? Tá, tô falando, tô falando. É um trabalho bem saudável. Que vem ajudando pessoas a sair da depressão. Agora me conta. Me conta. O senhor fez o que o senhor tá fazendo. Você imaginava? E foi do nada, né? E é algo que o senhor já tem dentro de você durante muitos anos. Agora... Benção do Papa. Aonde você tá chegando? Aonde você tá chegando? Você... Carcula? A pergunta é... Você tá feliz? Não tô. Tá bem. Tá bem? E tá louco pra tomar uma também, né? Não? Nem pensar. Nem pensar? Nem pensar. Você tá desde segunda sem tomar? Nem ontem. Ontem, né? Mas segunda você tomou, né? Sim. Tomou de noite. Tomou de noite. De noite. Pra se despedir, né? Mas... Mas não é que pensar que... A cerveja me prende, eu não. Não, não, não. Não é pra tomar? Não toma. Não toma. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não é porque... Não é porque... Não é porque... Se falar não pode tomar por 20 dias é a mesma coisa. Então a gente vai... Por 10 dias é a mesma coisa. Por 5 dias é a mesma coisa. A gente vai fazer um teste. 10 dias. Não. Por quê? Você não quer fazer o teste? Você não quer fazer o teste? Não. Eu vou falar assim. Depois, dependendo do resultado desses exames... Dependendo do resultado... Aí a gente vai... Ir lá pra... São Paulo. Se precisar ir pra São Paulo... A gente vai pra São Paulo... Pra olhar esse seu coração... Como é que tá as coisas aí, entendeu? É... É... Esse exame... Ele vai detectar... Se o seu coração tá bem ou não. Se não tiver muito bem... Se não tiver muito bem... Nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar. Eu falo com... O maior cardiologista do Brasil. O doutor Leandro Rubio... Da Estar Bem. Que já te operou duas vezes. Operações delicadíssimas. E graças a Deus você tá aí... Com esse coração firme e forte. Agradecer muito a Estar Bem. O Kana... Da Gokka. O Junior Bornelli... Da Estar Tsi. Foram pessoas que quando a gente começou... Iniciou um trabalho bem legal... Bem bacana. E diante disso... Ajudou o Vovuanese... Fazer umas cirurgias no coração. É gente... Hoje é um dia muito importante. E se Deus quiser... Vai dar tudo certo. Muitas orações aí... Viu pessoal? Eu peço muitas orações... Pelo nosso vovô... Pelos próximos passos aí. Ele... Já passou por poucas e boas. Se Deus quiser... Vai ser mais uma. Que ele vai sair dessa. Tá bom? Vamos junto. Muito obrigado a todos que estão participando. Não esqueçam de se inscrever no canal. E fazer parte desse canal com mais cresce no Brasil e no mundo.